Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. O país subiu 13 posições nos últimos cinco anos no relatório que mede o índice global de paz. Alguns fatores ajudaram a melhorar a segurança. Veja agora na reportagem do correspondente Leonardo Monteiro. Portugal nunca esteve numa posição tão alta. Subiu dois lugares em comparação a 2016, ultrapassando a Áustria e a Dinamarca. Melhor mesmo só a Islândia, que não larga o primeiro lugar desde 2008, e a distante Nova Zelândia. Ainda assim, o terceiro lugar dá direito a Portugal um espaço no pódio. E nos últimos cinco anos, o país desbancou 13 países no último ranking do Global Peace Index, um estudo australiano que avalia o índice de segurança entre 163 países. O Brasil caiu três posições em comparação à edição anterior do levantamento, e aparece na centésima oitava posição. Mas como e por que Portugal vem conseguindo melhorar tanto os índices de paz? Dos 23 indicadores usados nas contas do Instituto, o país melhorou em 12 deles. Corrupção, terrorismo, instabilidade política, crise financeira, importações de armas, número de agentes da segurança interna e de policiais, e manifestações violentas, são alguns dos fatores que contribuíram para melhorar o resultado do país. Segurança não é só uma questão policial. Segurança é uma questão essencial de qualidade de vida. Segurança é proteger as crianças das escolas ou proteger os idosos. Os baixos índices de criminalidade e os poucos homicídios também ajudam Portugal a conquistar uma posição de destaque no cenário mundial. Segundo o relatório anual de segurança interna, em 2016 foram registrados, em todo o país, 76 homicídios, uma queda de 25% em relação a 2015. Segundo o governo, o bom resultado é fruto de um trabalho exaustivo para que os crimes sejam prevenidos e de investimento na formação das forças de segurança. Investimos muito na formação da polícia, quer nos oficiais, mas também ao nível de entrada, nos guardas ou nos agentes. O trabalho de inteligência, que ajuda a prevenir milhares de crimes anualmente, ainda traz outro benefício para o país. São raros os confrontos entre bandidos e agentes, evitando vítimas durante operações policiais. Só em 2017 foram registradas 1.124 mortes em todo o estado do Rio de Janeiro, o maior número dos últimos 10 anos. Aqui em Portugal, as autoridades também já fecharam as estatísticas do ano passado. E apenas uma pessoa morreu em consequência de confrontos com as forças de segurança portuguesas. O reforço na segurança foi sentido nas ruas pelos portugueses e também por brasileiros, que se mudaram para cá. Acho que é por isso que a gente muda de país, para ter segurança, né? O Brasil está meio crítico. Fui da outra vez lá no Brasil agora de férias. No primeiro dia me roubaram o meu celular. Primeiro dia. Tenho colegas que vieram do Brasil, brasileiras, que dizem que uma das coisas que sentiram mais quando chegaram cá foi um enorme alívio poderem andar com o celular na mão, à vontade, sem estarem com medo de serem assaltadas. Mas para alguns moradores, existem regiões do país que precisam ter mais policiamento, principalmente por causa do crescimento do turismo. E tendo em conta também os picos de turismo que temos em Lisboa e no Porto, acho que exigiam um maior policiamento em algumas zonas das cidades, principalmente das cidades mais populosas. A expectativa é melhorar ainda mais os índices de segurança. E um dos segredos portugueses está justamente na relação do policial com o cidadão. Não sei se conseguiremos, é muito difícil a partir de agora melhorar nesse ranking, mas queremos continuar a ser um dos países mais seguros do mundo.